MÚSICA 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 Se tu não posso pensar que cê fecha minha primeira boca, animal Pode fechar minha primeira boca, não vai fechar meu coração abissal É, seu coração abissal, sim, seu coração abissal Não sou um trecho, sou um tubarão junto, seu coração só pode ficar legal Agora sim que você vai entender, olha a potente que toda essa gente Aqui não é a terra da caroa, só nasce a terra das enchentes E eu ganhei muito porque eu ganhei de longe E consegui até a terra das enchentes, pelas do Brasil, agora tudo tem monte Mas é isso que você não tá entendendo, essa fita eu tenho o que falar Minha alma é sua alma abissal, você tem muito mais, você me pode imaginar É realmente, a sua alma abissal, só que ela não é sua Ela é alta, por isso eu te mato dentro da minha casa, não é barracuda Agora mano, cê vai entender, qual que é a fita, cê veio de longe Reconheceu o enchente, o dilúvio de freestyle cê conhece hoje O dilúvio de freestyle me amando, mas eu mantenho minha fé Porque eu entendo que não também tem semelhança de gente como a gente é E é por isso que eu tenho minha arca, mas não é um barba, a arte não é É o alto na barba do inferno, só você tem que dizer que o rap é o que é É realmente o rap é o que é, é a mão no mano e a mulher É todas as minas e todas as rimas pra rindo, acima, cinco afina de pé Eu sei o rap é o que é, por isso que eu escutei essa dosagem E na verdade meu nome é Mauro Rapper, conforme isso nunca foi viagem tão filha De verdade, eu gosto dessa mina sem maldade Mas eu tenho que o último aplauso a cada round Porque eu falo a verdade Em atraso que eu já te mato mano, na primeira fase você faz tocar de flood E eu me castigo, como se fosse um meme e é legal Eu voltamos atrás, quando eu queria que tinha 20 Quando eu era na capela e assim que eu ganhei É, você foi no que eu entendo, meu amor Por isso mesmo que aqui tô te falando Entendo muito bem o que já disse, sua voltagem no resto foi compromissão Não paguei minha passagem, minha dança de casa, vim aqui pra matar Independente de quem seja o outro anete na minha frente Porque eu tô com o meu poder no setor da terra, tem gente Você que agora morre nunca foi do frente Ah, eu sou galante, eu sou a idiota Agora você sabe por que você foi bolota Falou que pagou a passagem, ela é idiota Eu não paguei a passagem, eu dei multa na moca Você deu multa na moca, mentira que essa grana você veio de uma toca Você não deu multa na moca, improvisação Eu dei multa nesses 24 horas de fusão Realmente, eu dou 24 horas de fusão Apertei em 40 segundos, volta de avião Agora você entende, você sabe não aplaudi Eu dou 24 horas e perdeu em dois paus Não perdi a tarde, eu abri meu espaço Eu volto que eu planei com meu peito, mexe aço Porque abri a porta e já tem meu espaço E com a guerra de mim vai ter que seguir meus passos É, realmente tem o que tem que ser fácil E atrás de você não, porque eu nunca fico abasto Até porque você sabe que eu chego pra te falar Eu já tô na sua frente, paro de esperando me alcançar Não tô esperando te alcançar, nunca na frente Você tá atrás, só que você é prepotente Eu não ligo pra quem tá na frente ou aliado Porque eu faço o meu corre pra quem anda do meu lado Fechou Deixa eu te dar aquela danqueada, mas é pra um vez Coisa leve, né? É, como que eu jurado primeiro? Vou ficar pra mais então Jurados em 3, 2, 1, 1 é o terceiro round e um pro Roy. Platéia, vamo lá. Barulho pra Croi, pra Sofia e pra terceiro round. Barulho para a Croi. Barulho para a Sofia. Barulho para o terceiro round. Terceiro round na casa. Vocês pediram o terceiro round. Então, por favor, irmão. Na maior aliança do mundo, imagina que o Goku tem que passar uma pessoa da sua energia pra matar o Krisa. E você tem que ganhar a mão. Levanta a sua mão, Zona Leste. Lá pra cima. DJ Marcellus. Em geral, com as duas mãos lá em cima. Vem com as duas mãos lá em cima. Ei, ei. Levanta a mão. Não levanta a mão. Eu não faço desodorante. O que vocês querem ver? Sou o Krisa. É que quem levanta não faça. Sou desodorante. O que vocês querem ver? Sou o Krisa. E quem estava do meu lado, eu também tive que pensar. E eu coloquei na frente pra não parar de enxergar. Você olha pro seu lado, mas você não sabe o que diz. A sua filha não enxerga o palmo à frente do nariz. Por isso, você acaba a sete palmos do chão. Isso nem deu terceira, foi só de consolação. Você quer ir a folhinha, eu vou fazer por isso. Eu volto pra honrar pra casa, porra só tem homicídio. Um defeito de consolação aqui nesta cidade. Você sabe que pra rima ninguém teve fielidade. Ninguém do que tá em casa, que tá com a sua liberdade. Que você tá percorrendo toda a sociedade. Com rima aqui em São Paulo, eu venho de SC. E a maior satisfação, eu tô com a linha de SP. Por isso que minha rima sempre deu pra entender. O rap é compromisso e meu compromisso é pra você. Ah, ainda você não cumpriu nesse dia noturno. Eu não quero isso, sou um eterno aluno. Sou um eterno aluno. Eu me encaixei no beat, como disse Rariel. Ela sabe de o que existe. Não vai ser o que mais triste, eu sou a frente. Falou que eu não enxergo a frente do meu nariz. Eu acho que você ainda é um aluno. Eu amo abaixo o meu nariz, pra enxergar o que nem no caminho. Realmente, agora sabe que eu tiro sua vida. Você tem nariz em pé e eu tenho cabeça erguida. Por isso, pra que eu vou causar um aborço? Você levantou o nariz e aí eu cortei o seu pescoço. Ai, ai, não conseguiu. E parou dentro do bolso. Porque você foi cortar e encontrou carne de pescoço. Isso que pra mim, prova que você é criança. Então, você nariz em pé, pra mim é autoconfiança. Mas eu sou batera negra, você tem carne de pescoço. Eu nunca me importei, porque eu corto até o osso. Por isso, que aqui a plateia tá vibrando. Faz carne de pescoço, eu sou pérdida de crânio. Pérdida de titânio, mas não tá aqui. Por isso, meu irmão, prova que ele não é MC. Não tem pé de pescoço, por isso, vai ter que... O osso que quer rarcar é muito duro de roer. Fechou, 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 família. Mas aí, eu acho que vocês podem mais. Vamos fazer muito barulho pra essa batalha. É, vamos que vamos, hein. Vem atrás, coloca pra gente. Vamos que vamos, família. Pernando de rima. Barulho que encostou das rimas de Croix. Diferentemente barulho pra quem encostou das rimas de Sofia. Jurados em 3, 2, 1. Croix para a próxima fase.